Não sou tão forte, nem paciente, nem sempre acerto, por mais que eu tente Me desespero, até duvido, bagunço tudo, eu só ligo Eu sou assim, alguém com defeitos, por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos, por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito Não sou tão forte, nem paciente, nem sempre acerto, por mais que eu tente Me desespero, até duvido, bagunço tudo, eu só ligo Eu sou assim, alguém com defeitos, por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos, por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito E foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós Quando entregou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida E o amor é justamente isso Não fomos nós que amamos a Deus Foi Ele que nos amou primeiro E hoje, através dEle, os nossos pecados foram perdoados 1 João 1,4 1 João 1,4 Eu sou assim, alguém com defeitos, por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito Oi gente, mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a música Não Sou Tão Forte, da Marcela Thaís Se você já gostou do cover, deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo com todo mundo E também, quem me segue lá no Instagram já viu um reels dessa música E... então se você não segue, vai lá ver Porque vira e mexe, posto spoilers para vocês no vídeo seguinte E é isso, bora para o tutorial E para começar, nós vamos identificar os dedos, as cordas e as casas Os dedos vão ser 1, 2, 3 e 4 As cordas vão ser 1, 2, 3 e 4 E as casas 1, 2, 3 e 4 O primeiro acorde dessa música é o Fá E nós vamos colocar o nosso primeiro dedo na segunda corda na primeira casa E o nosso segundo dedo na quarta corda na segunda casa E esse é o Sol O segundo acorde é o Dó E nós vamos colocar o nosso segundo dedo na primeira corda na terceira casa O terceiro acorde é o Sol E nós vamos colocar o nosso primeiro dedo na terceira corda na segunda casa O nosso segundo dedo na primeira corda na segunda casa também E o nosso terceiro dedo na segunda corda na terceira casa E esse é o Sol O quarto acorde é o Lá menor com sétima, que nós não vamos colocar nenhum dedo nas cordas, apenas fazer a batida. O quinto acorde é o Ré com sétima, que nós vamos colocar os nossos três primeiros dedos nas três últimas cordas na segunda casa, e o nosso quarto dedo aqui na primeira corda na terceira casa. O sexto acorde é o Ré menor, que nós vamos colocar o nosso primeiro dedo na segunda corda na primeira casa, o nosso segundo dedo na quarta corda na segunda casa, e o nosso terceiro dedo na terceira corda na segunda casa também. E esses são os acordes. Bom, a batida. Antes de tudo eu quero dizer pra vocês que ela não é tão difícil quanto parece, e eu vou ensinar aqui pra vocês. A batida vai ser baixo, cima, baixo, cima. Bem rápido. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, e me sigam lá no Instagram também. Qualquer dúvida também pode me chamar no direct, que eu vou responder vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!